Marta é aquele tal volante que o presida havia falado. Além de volante, ele joga como lateral direito e zagueiro. Tem apenas 22 anos e veio como aposta diretamente da Ucrânia, onde jogou no Liliv. Quase ninguém conhece o garoto, então trouxe alguns lances dele quando jogou lá pela Europa. Pelo pouco que observei, ele tem uma precisão muito boa nos carrinhos, desarma bem, tem uma boa saída de bola, com bons lançamentos e gosta de chegar ao ataque. Vamos esperar para vê-lo em campo. Para cima deles, Matan, com raça para honrar o manto alvinegro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri